Olá, turma boa do Trocane Niúdo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bruno Marques, onde hoje eu vou contar a história de Hamilton, o tratorista que foi preso após se recusar a derrubar uma casa de uma família pobre. Mas antes, eu preciso do seu like, eu preciso que você se inscreva, eu preciso que você copie esse link, mande no grupo da família, no grupo dos amigos, do grupo da faculdade e ajude o Trocane Niúdos a cada dia mais a crescer e quem sabe conquistar o mundo. Olha, gente, essa história aconteceu em maio de 2003, era 2 de maio de 2003, um dia após as celebrações do feriado do trabalho, quando o trabalhador Hamilton, que era um tratorista de 53 anos à época, foi convocado pela empresa que trabalhava para demolir a casa de dona Thelma, merendeira, chefe de uma família com mais de 12 pessoas. Era o último trabalho do dia e o mais complicado de toda a carreira de mais de 30 anos como operador de máquinas. Ao chegar ao local, ao fim do dia, Hamilton se deparou com um grande efetivo policial e um oficial de justiça e centenas de pessoas implorando para que a casa de dona Thelma não fosse destruída. Havia uma ordem judicial ordenando a destruição da casa, que foi construída em uma área abandonada por uma grande empresa. Na iminência da demolição, dona Thelma chorava com os filhos e gritavam e ficavam atentes a cada minuto. O medo de ver a família sem um leito seguro para dormir. O trabalho suado de anos para colocar cada tijolo na residência iria a ladeira abaixo se não fosse a inesperada atitude do tratorista Hamilton, que contrariando as ordens de um engravatado, assinadas em uns fóruns bem distantes daquela humilde realidade daquele bairro sofrido, se recusou a um dos poucos lugares em que aquela família pobre gozava de dignidade, a residência. No momento que Hamilton ligou a máquina e encostou próximo à construção, uma força tomou conta do seu corpo e mente. O tratorista se recusou a demolir o empreendimento. No momento da recusa, a população apoiou o profissional, mas logo o oficial de justiça e o comandante da polícia bradaram. O senhor precisa cumprir a ordem, faça o seu trabalho. Hamilton volta ao trator e tenta novamente. Bem próximo ao iniciar a derrubada da moradia, ele desiste novamente, agora tomando por uma crise de choro. O policial desce a Hamilton no trator e o oficial lhe dá a voz de prisão. Sobre aplausos da população que se indignava com aquilo tudo, o tratorista estende os braços e diz, podem me levar preso, eu não consigo cumprir isso. Pobre, precisa ter uma casa para morar. Hamilton foi colocado no carro de polícia e não só foi enfiado em uma cela, porque teve uma crise de pressão alta e foi levado a um hospital próximo dali. A notícia se espalhou com pólvora. Hamilton foi homenageado por diversas entidades da sociedade civil e a ordem judicial revogada e Dona Thelma e toda sua família atualmente continuam morando na casa em que o tratorista recusou destruir. Hamilton hoje, separado da esposa, vive em uma pequena casa construída com um prêmio recebido em um programa de TV. Segundo fontes pesquisadas, ele é visto por aí sempre com um sorriso no rosto e virou amigo da família de Dona Thelma e vira e mexe e experimenta uma boa comida feita pela merendeira. Essa história foi ocorrida em um bairro que tem um lugar de nome santo, escancar as condições e modos operantes da justiça brasileira, instituição essa que é personificada em um juiz de classe alta, que geralmente desconhece a realidade da pobreza, mas que tem poder suficiente de uma caneta para fazer que um pobre tire a casa de outro pobre. Essa referência está na história brasileira, em diversos canais de televisão, como também a TV Bahia, que noticiou esse fato que ocorreu no estado da Bahia e na cidade de Salvador. E aí, turma boa, você lembra da história do tratorista Hamilton? O que você achou dessa história? Merece um like, não? Merece que você se inscreva também. E Deus abençoe que pessoas como Hamilton tenham a vida longa e também que juízes de classe alta comecem a se compadecer mais de gente mais pobre e mais humilde. Trocando em miúdos, Bruno Marques.